Olá, meu nome é Rodrigo, sou gerente de relacionamentos aqui no LinkedIn e hoje eu vou falar sobre a importância do planejamento nos processos de recrutamento e seleção. Em um método mais tradicional, as empresas postam uma vaga e aguardam por candidaturas. Mas esse processo pode ser demorado e um pouco frustrante, pois há uma dependência de candidatos que estejam ativamente buscando por novas oportunidades. Lembre-se que no LinkedIn, apenas 25% da nossa base de usuários se enquadra nesse perfil, enquanto 75% são profissionais que não estão buscando, mas podem estar abertos se a oportunidade certa surgir. Sendo assim, os recrutadores de alta performance fazem do ranking a sua principal via de captação, não dependendo de candidaturas e podendo acessar 100% da nossa base de usuários. O fundamental é enxergar o recruiter como seu headhunter particular. Ele vai manter suas buscas sempre atualizadas. É importante perceber que eu não preciso da vaga aberta para começar a trabalhar nela. E depois que uma vaga é concluída, provavelmente esse projeto servirá de histórico para o futuro. Então, a melhor forma de se planejar é organizar as posições que estão atualmente abertas, não esquecer aqueles projetos já concluídos e começar a prever as vagas que provavelmente trabalharemos no futuro. Algumas dicas de previsão de vagas são, primeiro fazer um mapeamento das últimas vagas trabalhadas em 12 ou 24 meses. É muito comum que as vagas se repitam, raramente são posições 100% novas. O outro é mapeamento de tendências, de contratações e projetos da empresa e a manutenção de um bom relacionamento com as áreas de negócio, para entender para onde a empresa está indo e posições que devemos ter. Uma vez pronto o mapeamento das vagas, é possível ter diferentes estratégias a depender da ordem de priorização. Um bom caminho para construir prioridade é entender qual o volume de posições daquela vaga e qual a sua criticidade. Se for uma posição de baixo volume e baixa criticidade, é possível trabalhar num formato mais tradicional, postando uma posição e aguardando por candidaturas. Se for uma posição de baixa criticidade, mas alto volume, ainda assim é possível trabalhar postando uma vaga e aguardando por candidatos, mas construindo um pipeline. Se for uma posição de baixo volume, mas alta criticidade, neste caso é fundamental realizar o hunting, sem se preocupar muito com o pipeline. Enquanto para alta criticidade e alto volume, o hunting ainda mais importante, em conjunto com a construção de um pipeline para o futuro.